Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Touro do dia 25 de março de 2017 Marte em seu signo se harmoniza Netuno e Plutão E tudo flui em seu dia de forma mais prática e objetiva No amor, não procure problemas onde não tem Tente relaxar um pouco Nas amizades, o clima é de paz E o dia promete ser o máximo ao lado da galera Música 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 Música